Olá pessoal, estou agora com o tarô da geometria sagrada, escolho uma delas, um, dois e três, vamos ver qual é a frequência que precisa ser trabalhada. Peço ajuda para divulgar meu canal no YouTube, que é Débora Leone Terapia Zuliscas. Esse tarô, o símbolo dele vai atuar na sua parte energética, então fique-se olhar, que é um tarô que vai trabalhar essa energia. Bom, a primeira cartinha vai trabalhar a frequência do discernimento, ajudando na capacidade de ver o mundo e as pessoas ao nosso redor, a partir de um ponto de equilíbrio, de desapego, tendo compaixão e sabedoria. A segunda carta, ela vai trabalhar a frequência do amor, ajudando na nossa jornada e nos nossos sentimentos internos e completos por meio da experiência da reflexão, sendo mais consciente. E a terceira, ela vai trabalhar a energia da magia, ajudando na habilidade de crescer e expandir, além deste momento, para movermos em direção às possibilidades e expressões que são tão grandiosas e profundas quanto podemos imaginar. Tudo que é necessário é a nossa crença na manifestação. Então, é acreditar naquilo que a gente quer para conseguir. Bom, gente, até o próximo vídeo. Bom, gente.